O que acontece fora daqui, fora desse espaço, nas nossas casas, de vez por outra, aparece alguém procurando por nós, para saber quem é quem, para culpabilizar e criminalizar o movimento, inclusive os indivíduos. Então a máscara, na verdade, serve como proteção, proteção contra essa polícia, essa polícia que tem vínculo histórico com a ditadura. Na verdade, quando a gente discute aqui isso, é porque a gente não pode mais permitir que a brutalidade que está acontecendo com o movimento aconteça com o movimento e com os indivíduos. Essa brutalidade que aconteceu agora, na terça, essa brutalidade que é iminente, é uma brutalidade que pode, essa brutalidade iminente está trazendo ao movimento a compreensão de que lá em cima, o pessoal que está lá em cima, não está conseguindo construir o diálogo. Agora está com mais claro qual é a face do Estado, como é que o Estado se comporta. Quando a gente coloca que o prefeito é capaz de empreiteiro, é porque, na verdade, ele tem se colocado na prática dessa maneira. Na hora em que ele não dialoga com a gente, na hora em que ele não entrega um documento, na hora em que ele brutalmente reprime o movimento, na hora em que ele não quer diálogo, na hora em que ele não quer diálogo, e que o diálogo dele é com bala de borracha, é com gás lacrimogênio e é com spray de pimenta. O termo de ajuste que foi aprovado em assembleia hoje, e que foi pré-discutido... Esse termo foi resultado da disposição do movimento do Pistelita em dialogar. O movimento do Pistelita tem o tempo inteiro com a disposição para dialogar e, como disse o Luiz, com o Peia, lamentavelmente o que a gente consegue em mesa de negociação, depois a gente precisa vir rediscutir na luta política na rua. Mas, quando, quando a gente devemos ir regular, acessar o que aconteceu, a gente vai de fora também, venha com o Poder do Pistelita em dialogo, por exemplo, não é verdade, não é verdade. O movimento da Pistelita é um movimento de base e, de forma em que ele não se tornou bonito até o amanho. E essa gente vai de fora da luta política. Tchau, tchau.